E a bola rola redondinha, gente. Na manhã de hoje, o treinador Mazola Júnior. Ele comandou treinos técnicos e táticos para o elenco do Confiança. Depois do empate, as imagens vão para as imagens contra o Botafogo da Paraíba. Os jogadores aí, ó, bolinho, do jeito que você gosta, ó, firme e forte. Os jogadores treinam firmes para o próximo jogo, que vai ser na segunda-feira, contra o Ferroviário do Ceará, 8 da noite, no Batistão. Vamos estar por lá, hein? Com 12 pontos, o Confiança ocupa a 16ª colocação. Cadê o zagueirão Eduardo, hein? O zagueiro Eduardo Moura falou sobre a expectativa para a preparação do jogo. Hein, Dudu? Garotaço, fala que eu te escuto, Dudu. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas a equipe está sendo bem preparada, né? E com muita humildade, com muito trabalho, a gente vai conseguir essa vitória, né? Para dar uma respirada mais na tabela, né? Que um clube como o Confiança não pode estar numa situação que se encontra hoje, né? Pelas condições, pela estrutura e por tudo que o clube oferece aos atletas. Então, a gente vai dar o nosso melhor e tenho certeza que vamos conseguir nosso objetivo na segunda-feira. Beleza, beleza. Essa é a ideia, hein, cara? Ainda falando sobre essa partida, no próximo domingo, o Confiança vai promover um treinamento aberto para a torcida no Sabino Ribeiro. A entrada é de graça. Vai lá, Boninho, vai colar lá. Ó, é domingo, tá? A entrada é de graça, os portões vão ser abertos a partir das 9 horas da manhã. É legal também esse congraçamento, essa união da rapaziada, né? A torcida vai lá, curte, troca umas ideias, se possível for, com os jogadores e por aí vai. Dá essa força para o Confiança, beleza?